Música Bem vindos a mais um quadro presto E no episódio de hoje vamos conhecer um provável lançamento da Panini pra CCXP Que é Electra Vive Ou Electra Lives Again Do Frank Miller Com a Lynn Varley Que era a ex-esposa do Miller E trabalhou colorizando as principais obras dele nesse começo de carreira Tipo Cavaleiro das Trevas Ou Ronin Foram duas obras que ela desenhou, que ela coloriu E é uma colorização bem legal, bem diferente das revistas da época E ainda diferente das revistas atuais Mas enfim Electra Vive Foi publicado aqui Numa graphic novel A única vez que foi publicada no Brasil foi numa graphic novel da editora Bill Uma graphic album De agosto de 91 E de lá pra cá Várias obras do Frank Miller foram republicadas Inclusive a Panini está trazendo homeopaticamente Todo ano alguma coisa E o Electra Vive é uma obra um pouco diferente do que a gente está acostumado Ela não participou de uma mensal Ela até é uma história à parte da cronologia Embora com bastante influência da fase cronológica do Frank Miller à frente do Demolidor Que é uma história legal É uma história bastante reflexiva na verdade Mas como eu disse nunca foi publicado E a Panini Desde o ano passado Ela chegou a anunciar que ia trazer essa revista E até agora não trouxe E depois parou de falar Não sei o que vai acontecer Talvez seja uma surpresa da Comic Con Mas enfim Na história Que é de 1990 Logo depois da fase do Frank Miller Onde ele apresentou a Electra E inclusive matou a personagem Que já foi publicado aqui recentemente Aqui a história a gente vai acompanhar o Matt Um longo monólogo Do Matt Murdoch Sofrendo com a morte Da Electra Ele começa indo na igreja Aquela ligação católica Que a gente sabe É bastante presente A influência católica No Matt Murdoch E ele está se confessando com o padre Naquilo que ele pode se confessar Da forma que ele pode se confessar Porque ele sente que é a culpa Da morte da Electra Que ainda não superou E já indica aqui na revista Logo no início Que já faz um tempo Só que ele continua sentindo essa morte Aqui mais alguns desenhos No meio Em paralelo a esse sofrimento Que o Matt Murdoch está sofrendo Está sentindo A gente vê algumas cenas da Electra Que são cenas Que não dá pra saber Não se sabe se são reais Se são alucinações Que o Matt está sentindo Porque são cenas também Que ele está vivenciando E algumas coisas dela Aqui por exemplo Ela está algemada Fugindo de alguns fantasmas Pessoas que ela matou Durante a vida Elas estão em branco e preto Enquanto a Electra é a única Colorizada Depois aqui O Matt sonhando com Raízes Ou no caso Os desenhos mostram cobras No corpo Um corpo sendo revivido Da Electra E assim vai Se desenvolvendo Nessa Narrativa meio que Claustrofóbica Do Matt Murdoch Sofrendo Eternamente Pela morte Da Como todo bom cristão Ele está sofrendo Por uma coisa Que ele não fez E ele sofre Eternamente Pela morte da Electra Tenta falar com a Karen Page Por telefone Tenta Esquecer Desses problemas Desse peso Que ele está sentindo Se envolvendo Com uma outra Uma cliente dele Mas Nada disso Vai Vai aliviar a dor E Bem A história Vai ser basicamente essa Mais pra frente Eu acho que não é spoiler Dizer que Ele vai encontrar Cara a cara Com a Electra De verdade Embora Mesmo Tanto a narrativa Quanto a arte Ela Dá essa sensação Onírica De que As coisas não estão acontecendo De verdade E bem Só pra vocês terem noção Desses quadros Muito legais O Frank Miller Sempre teve um traço Um pouco diferente Mesmo quando ele estava Desenhando No Beabá Você via Alguns traços Específicos Do autor Em Electra Electra Vive Ele pode ter liberdade Uma liberdade maior Até por se tratar De uma De uma Graphic Novel Então a gente vê Esses traços quadrados Característicos Do Miller Só que ainda assim Melhores do que Os últimos Nos últimos 10 15 anos Que os traços Quadrados Foram Cooptados Quase por um cubismo Incompreensível Aqui a gente tem Uma arte bem legal Uma Quadros enormes Mas com sensação Sensação de movimento Outros momentos Mostrando essa Essa claustrofobia Essa coisa de Que ele está se perdendo Dentro dele mesmo Essa escada Fica dentro da casa dele Mas provavelmente Não é tão Tão profunda Quanto o desenho Está indicando Essa profundidade Representa justamente Essa mente Do personagem Se perdendo Se perdendo Dentro dela mesma Bem, eu acho que eu estou É difícil Falar sobre essa Sobre essa história Ela é muito mais Reflexiva Essa acho que seria A melhor palavra Você começa a sentir A perda Que o Que o Matt Murdock teve Por causa da Morte da Electra E depois a confusão Que ele tem Com o retorno Da personagem O vídeo ficou Fica meio Girando dentro De um De um De um Mesmo tema Porque é uma história Bem interessante Para se ler Mas é difícil de falar Sobre a revista Por causa dessa Dessa enorme Carga psicológica Que o Frank Miller Coloca Em Electra Vive Como eu disse Ela foi publicada Numa Graphic Novel Aqui nessa versão Que eu tenho É um encadernado Americano Mas é um encadernado Americano Adaptado Para esse formato Para o formato Americano Que a gente conhece Então dá para ver Que tanto em cima Quanto embaixo Tem algumas sobras Que não são Escolhas de respiro Do autor Mas Simplesmente Uma diminuição Dos quadros Para caber Nesse outro formato O formato Seria o formato Magazine Aquele formato Mais Mais Quadrado Como A Espada Selvagem De Conan Por exemplo E algumas outras obras Que mesmo a Panini Vem publicando Ultimamente Deus Amo Me Mata Ou aqueles Original Graphic Novel Como do Thanos Aquela trilogia A última trilogia Do Thanos Que teve A última revista Sendo lançada Agora Nesses últimos meses Então Caso a Panini Venha trazer Essa revista Ela vai vir Naquele formato Naquele formato Maior Não tem Nenhuma mão E Esse formato Também Ele Ele privilegia A arte A arte A arte Do desenhista Do Miller E a arte Da esposa dele Ali em Varley Com essas cores Tem algumas cenas De nudez Tem algumas Cenas Violentas Com sangue E tal Mas eu acho que O próprio tema Da história Ele já vai Ele já vai Ele já vai indicar Que é pra Pra um público Mais Mais maduro Pelo menos 16 anos Não que É Crianças Ou Adolescentes Não possam ler A história Mas talvez Ela faça mais Ela capture Melhor Os leitores Mais Mais adultos Ou Que já tem Uma certa Uma certa bagagem De vida Não por ser Uma Uma história Super profunda Mas por tratado psicológico Tratar de perda Então Talvez tenha Esse direcionamento Tem esse direcionamento Mas talvez Esse público Mais adulto Seja mais indicado Eles vão Entender e gostar mais Da história Porque no fim Embora tenha Cenas de ação Cenas de ação Bem interessantes É O lance De Electra Vive Não é A cena de ação Não é A morte As batalhas Mas a batalha interna Do Matt E de certa forma Da própria Electra Que está sendo Revivida Algumas cenas Do Electra Vive Me lembraram Algumas Algumas sequências Que a gente teve Na segunda temporada Do Demolidor Onde a Electra É ressuscitada Então Electra Vive Também foi uma Influência Pro Foi uma das Influências Para a segunda temporada Do Demolidor Da Netflix Então acho que Quem gosta Do personagem Essa é uma leitura Bem interessante Esse é um material Bem legal De ter no seu De ter na sua coleção Espero que a Panini Lance Essa revista Anunciando ou não Que venha na CCXP Seria um momento Bem interessante E quem sabe Não traga o Frank Miller De novo Vai saber Das últimas Acho que O último ano Foi bem Foi bem surpresa Foi bem de última hora Que a gente Soube que o Miller Estava Ia voltar Para a Comic Con Voltar para o Brasil Bem Eu espero que tenham Que tenham gostado Do vídeo Esse aqui foi Electra Vive Eu espero que Eu não tenha Viajado demais Para falar sobre Sobre esse encadernado E Vai mais uma vez Um apelo Para que A Panini lance Essa revista E num formato No formato Magazine Que é o formato Que ela merece Que vai dar mais Mais valor Ao tamanho Dos quadros Ao tamanho Da arte Então Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem O que vocês acham Dessa história Electra Vive Se vocês já Já leram a história Se não leram Acho que vale a pena Em atrás Ou alguma Encadernada americana Ou mesmo A revista Da Da editora Abril Que ela lançou Em Em 91 Eu sei que não Deve ser tão fácil Encontrar Se eu não me engano Foi a Electra Vive A Graphic Album Número 6 De agosto De 91 Acho que vale a pena Procurar E ir atrás Ou esperar A Panini deve Publicar Não é possível Que ela não publique Uma obra tão Interessante Ainda mais vendo Tantas 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 histórias Do Miller Que ela vem Nesses últimos anos Vem republicando Então Espero que tenham gostado Curtam Comentem E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos HÁ Jo endpoint Ver C� Parte Tantas 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 Obrigado.